Olá, galerinha! Tudo jóia com vocês? Comigo tá tudo ok! Então, o passo a você de hoje vai trazer uma coisa bacaninha. Eu vou ensinar pra vocês a como fazer um bolo de fralda. É isso aí, galera! Esse aqui é um bolo de fralda diferente do que a gente tem visto na internet, no YouTube, etc. Por quê? Porque ele é um bolo prático, ele é um bolo que usa pouquíssimas coisas, é econômico pra caramba. Então, você que tá feliz de fazer o bolo de fralda do seu chá de bebê, tá querendo economizar. Ou então você que tá querendo fazer pra ganhar uma graninha. Enfim, quer aprender a fazer esse bolo de fralda super prático, econômico e rápido, questão de uso, você faz? Continue assistindo o vídeo pra você aprender a fazer essa deludura. Vamos lá? Vamos pro passo a passo? Pra fazer o bolo de fralda, a gente vai precisar de fralda, é óbvio. No mínimo, 70 litros. Um rolo grande de papel toalha. Ou pode ser de papel alumínio, que ele é maior. E um rolinho de papel de um, que a gente também vai usar pra fazer o topinho desse. Liguinhas. Aquelas de dinheiro, que a gente compra. Fitas, a cor que você quiser personalizar. No caso, eu vou fazer uma pra menino, então essa aqui é azul com marrom. A tesoura, que a gente cortava. E vamos lá. A gente vai começar fazendo bolinhos de fralda assim. A gente vai pegar a fralda que tá aberta. A gente vai enrolando assim, pra dentro. Então, vamos pegar a liquinha. Vamos prender no bolinho de fralda, no bolinho que a gente fez. E ele vai virar rolinhos assim, ó. Você pode fazer isso com todas as suas fraldas e já deixar pronta, que ajuda pra caramba. Aí, agora, você vai pegar uma liguinha. O cano maior, o tubinho maior, a gente vai pôr a liguinha aqui dentro. E a gente vai colocar as fraldas em cima. Em volta de todo o tubo, a gente vai pôr a fralda. Tá? Todo o tubo, a gente vai colocar na fralda. Não vou uma... Uma fralda enroladinha. Por isso que eu falei pra fazer já os bolinhos, deixar separado, porque facilita muito. Então, a gente vai fazendo assim. Feito isso, a gente continua aqui desse outro lado aqui. Entre um e outro. Pra ir ficando assim. E todo... A gente vai fazer isso. Acachando. De uma maneira que eu fique arrumando. Eu tô usando 60 fraldas. Eu comprei um pacote super econômico. Eu não comprei fralda caro. A dica que eu vou dar pra vocês é o seguinte. Se vocês forem fazer o bolo de fralda pra vender. Pra ela ganhar uma griminha. Compensa mais vocês comprarem um pacote econômico de uma fralda qualquer. Eu, por exemplo, comprei dessa. Essa aqui. Ela é o pacotão econômico. Eu acho que eu paguei 9 reais, se não me engano, nesse pacote. E vem 30 fraldas. Tá? Outra dica que eu dou. Aí, se você quiser pra vender. Compre o pacote econômico de uma fralda bem baratinha. Porque aí o seu lucro é maior. Como o bolo de fralda é pra venda, não tem problema. Agora, se você quiser fazer, mamãe. Você quer fazer o seu bolinho de fralda. O seu filho. Então, a dica que eu dou é a seguinte. Compra a fralda que você usa pro seu menino. Que você vai usar já. Uma fralda que você possa aproveitar depois. Porque depois, se você só desmancha, você tem 70 fraldas pra você aproveitar. Então, é bacana você fazer. De maneira que você possa aproveitar depois. Feito isso, gente. Olha só que legal. A gente vai acomodando assim. Então. O negócio é ficar harmonioso. Não pode ficar... Não pode ficar fora. Tem que ficar numa harmonia só. Entendeu? Ok. Feito isso, a gente vai pegar uma outra liguinha. Deixa eu só pegar essa aqui. Deixa eu pegar essa aqui. Mais uma. Feito isso, a gente vai pegar uma outra liguinha. Legal, depois você pode tirar as liguinhas. Fica até melhor. Você vai colocar aqui em cima agora. Uma outra camada de fraldas. Essa é mais difícil, porque essa liguinha tá bem apertada. Vou relaxar um pouquinho. Deixa eu ver se você relaxa, porque é melhor pra você usar. Aí, relaxou. Daí você coloca a liguinha de novo. O mesmo processo. E você vem de novo com uma segunda camada de fraldas em cima. É interessante você fazer uma coisa que fique harmoniosa. Como assim, tipo... Que você vai vendo que tá ficando redondinho, que não tá ficando mais fraldas de um lado do que do outro, entendeu? Depois a gente vai ajeitar isso aqui e a gente precisa mudar a fralda de intimidade. Pra vocês entenderem melhor. Esse aqui eu só vou pôr duas camadas de fralda. Eu não vou pôr mais. Porque eu acho que vai ficar muito seco, mas... Então... Eu vou pôr só duas camadas. E assim você vai fazer. Como eu falei, eu tô usando 60 camadas. Eu comprei dois pacotões econômicos. Cada um vem 30, né? Então ficou... Eu acho que vai ficar bacana. Feito aqui, eu vou encher mais aqui embaixo. Porque eu acho que ficou... Não ficou legal. Eu acho que não ficou bacana. Eu enchei. Mas peraí. Antes disso... Eu vou ter que dar mais uma volta aqui pra vocês observarem. Deixa eu ver. Tá vendo? Se não tá cheio, tá bom? Então a gente vai dar mais uma volta aqui embaixo de fraldas. Mas como mais uma... Mais uma camada de fraldas. Então, voltei. E aí eu já coloquei as fraldas aqui embaixo pra gente dar uma adiantada no vídeo. E meu bolo de fraldas, ele tá assim, desse jeito. Eu reservei cinco fraldinhas apenas pra fazer o primeiro topo. O primeiro topo eu não faço ele emendado. Eu faço ele no rolinho que eu falei pra vocês. Por quê? É igual eu falei. Se no caso você estiver usando aquele tubinho de dentro do papel alumínio, como ele é maior, dá pra você fazer os três emendado. Como eu não tô usando o tubinho do papel alumínio, eu tô fazendo de uma maneira mais prática. Eu acho que eu vou vir de uma maneira mais prática. Eu não tô... Eu tô usando o tubinho do papel toalha. Aqueles papel... Quando você pita batatinha, que você põe, sabe? Que ele é mais compridinho, como eu mostrei no início do vídeo. E tô usando o rolinho de papel higiênico. Aqui, então. Então o topinho, ele fica aqui. Só que ele não é junto, igual esse aqui. Tudo num rolinho topo, tá? Esses aqui, eles são juntos. É o que acontece. Agora que vem a parte mais legal. Qual que é a parte mais legal? A decoração. Feito o bolo de fralda, você confere se tá tudo certinho, se tem os andares bonitinhos, se tá tudo ok. Se é isso mesmo, se você queria ir e tal, parará. Aí você deixou a sua fita. Vou tirar esse aqui, que vocês vão sentir a mochete, né? Vai entrar a parte da fita agora. A fita, ela tem um papel importante. Eu vou primeiro fazer com o tubinho pequenininho, depois a gente faz com o bolo maior. Assim vocês conseguem entender. Com esse memória, eu consigo explicar direitinho qual que é a intenção da fita. É interessante vocês olharem esse elástico, ele tá bem no meio, pra não ficar a fralda mais pra cima, mais pra baixo. Deixar as fraldas todas juntas e iguais. A gente vai pegar a fita que eu falei pra vocês e a gente vai pôr bem em cima da liguinha. E a gente vai tirar no tamanho certo que dê pra dar a volta e dar um laço, porque eu vou dar um laço. Tá? Eu vou cortar aqui. Tirar um pedaço. Eu já vou cortar aqui no estilo tipo Bzinho. Pra gente poder fazer as pontinhas do laço bonitinho, tá? De novo, eu vou cortar aqui pra vocês acompanharem. Olha só. No bolo de fraldas, o topinho, esse aqui é o topinho. Eu vou encaixar ele aqui. Depois a gente ajeita, se tiver bem apertado. É bem interessante a gente fazer apertado, porque ele já vai ajudar a segurar o outro, a liguinha. Então eles vão fazer um papel conjunto aí, sabe? Aí aqui você dá um laço, um laço que você achar bonito, interessante. Não tem muito segredo. É mais pra esconder a liguinha. Um laço comum que eu vou dar, mas eu vou dar um laço. Só pra ficar decoradinho, bonitinho. Ok? A gente vai fazer isso nos três andares. Pra quê? Pra esconder aquelas linhas. Então meu topinho já tá pronto. Né? Eu pus a fitinha. Gente, não sei se vocês perceberam, mas esse é um bolo super prático. O esquema do que eu faço pra vocês é trazer praticidade pra vocês. O que acontece? Geralmente as pessoas usam a fita, essa fita aí ela faz uma volta e cola com cola quente, faz outra. Nem todo mundo tá com saco pra isso, né? Então se você quer praticidade e elegância, então eu acho que fica bonitinho, super funciona. E acaba não estragando. Você tem como aproveitar as fraldas, tem como aproveitar tudo. Porque se você não usou o cola quente, você simplesmente põe aqui e tudo dá pra desmontar e acabou. Entendeu? Depois você guarda e tal. Então esse aqui é o meu topinho. Olha só que gracinha. É o último andarzinho do nosso bolo. Agora a gente vai... Eu vou pro aqui do ladinho. Deixa eu apagar. Agora a gente vai pegar o bolo grande. E a gente vai medir de novo, do mesmo jeito que a gente fez. Com o pouquinho. Com o pouquinho. A gente vai cortar e tal. O mesmo processo, tá? Só que aqui a gente vai usar um pouquinho mais de fita. Porque ele é maior. Cortar em forminha de B pra ficar as pontinhas do nosso bonitinho. A outra que eu já tinha cortado já. Agora a gente vai só encaixar em cima da lindinha pra tampar essa lindinha. E a gente vai dar o laço. O mesmo. Escolhe uma ponta da fralda, gente. Que tu ia falar. Escolhe uma ponta. Tipo assim. Não faz o laço desse vão, não. Faz o laço bem na ponta da fralda, né? Tá? Pra facilitar. Gente, eu tive toda uma preocupação em comprar a lindinha da mesma cor. Da mesma cor que a fralda. Não sei se vocês perceberam que a minha lindinha era um beijo. Porque eu já sabia que a fralda era um beijo. Então eu tive uma preocupação de comprar e tal. Pra ficar igual. Tá? Pra não ficar... Deixa eu ver. Pera aí, gente. Meu laço ainda não é louco. E eu quero ficar feliz. Deixa eu ver o laço. Tá feito o nosso laço. Ele ficou meio mole aqui. É assim. Agora nessa hora eu venho ajeitando as lindinhas. E eu... É a hora que eu vou dar a olhada final do bolo, né? Eu vou girando ele. Vou ver se ele tá cobrindo a lindinha. Se ele tá legal, se não tá. E por ali. Olha só. E aqui a gente põe o topinho. Aí no caso, aqui agora, eu não tenho. Mas lá na menina que eu tô fazendo esse bolo, ela vai pôr um ursinho aqui em cima. No caso, você pode optar por pôr o sapatinho do bebê. Se escolhe um sapatinho bonitinho, põe aqui um ursinho. Qualquer coisa você pode estar usando. No caso, eu vou pegar um ursinho só pra vocês verem como que pode estar ficando lá. Ela vai pôr um ursinho aqui em cima. Claro que ele vai ser bem menor. Deixa eu...